Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do observador no Mismat, que eu sou o Fernandes. Estou aqui agora para apresentar essa moeda de 5 mil cruzeiros do Tiradentes. Então, ela teve uma tiragem de 10 milhões, como a gente pode ver aqui, quem adquire com o blister é fácil. Ela está tudo explicadinho aqui, 10 milhões, peso 9,95 gramas, composição aço inoxidável, diâmetro 31 milímetros, espessura 1,9. Eu já deixei outros aqui preparadinhos, virado do outro lado, para comparar, está vendo? A moeda do Tiradentes, está vendo aí que bonita? Lindona. Olha só que coisa linda. Olha só. Tem mais uma aqui. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Olha só. Não quer sincronizar aqui. Olha só. Que espetáculo de moeda. Que é a moeda comemorativa de 5 mil cruzeiros de 1992, relativa ao bicentenário da morte de Tiradentes. Tiradentes. Está vendo aí? Tiradentes, nosso herói, né? Então, aqui está ele. Você que gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like aí, né, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui a moeda de Tiradentes antes. De coisa que eu gosto de ver. Preço. As pessoas, às vezes, querem saber, né? Quanto que vale uma moeda dessa? E aí eu não deixei marcado aqui. Agora eu vou ficar todo enrolado com esse Tiradentes aqui. Cadê o Tiradentes? Eu vou dar uma pausada aqui. Achei. Pronto. Aqui está ela, né? Ó, comemorativa ao segundo centenário da morte de Tiradentes, 1992. Aço inoxidável, 10 gramas, 31 milímetros. O valor dela não é muito alto, tá? Ó, 2,50 MBC, 6 reais flor de cunho, 20 reais. É soberba, essa aqui é flor de cunho. Gente, é doído. Vendeu um negocinho bonitinho desse aí por 20 reais, né? Quem tem uma moeda dessa aqui no blister aí, não vai vender por 20. Vai vender por mais. Eu não vendo. Né? Eu tenho elas aqui. Eu tenho dificuldade de vender. Eu ponho até para vender alguma coisa que eu tenho bastante. Como essa aqui, com certeza vai para a venda, né? Eu fico com pelo menos uma. Uma eu não vendo. Eu tenho um monte de moeda aí que é boa, que é grande, bonita. Que eu vou mostrar para vocês. Tem até do Papa aqui, ó. Tá vendo? Tem até do Papa. Eu vou fazer vídeo dela depois. Esse patacão do Papa aqui, ó. Olha só o tamanhão dele. Depois eu vou mostrar ela para vocês, tá bom? Então, não esquece de dar aquele like. Gostei, né? Inscrever-se no canal, compartilhar. E um abraço a todos e até mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.